Nós temos o último ponto que fala, sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. E, por exemplo, aqui está Efésios 15, mas é Efésios 5, do versículo 18 a 21, a gente até fez um comentário na semana passada, mas vale a pena a gente repetir aqui, 18, 19, 20 e 21, cada irmão lê um versículo por favor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-me o Espírito. Falando em voz salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salvajeando ao Senhor o vosso coração. Sempre dando graças e portando a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor e do Espírito. Filiçando-nos no vosso e no temor do Senhor. Então, não sei se dá para perceber, por que que muitas vezes a gente vai ter dificuldade de ego, disputa pessoal na igreja? Simples, porque estamos cheios de nós. Porque se estivermos cheios de Deus, um vai se sujeitar ao outro. Não sei se dá para perceber como é que é simples o negócio. Eu não me embriago com o vinho. Acredito que isso é tranquilo para nós, né? Eu não me embriago com o vinho. E aí eu procuro me encher do Espírito. Enquanto o vinho vai me desinibir para eu fazer um monte de besteira, o Espírito vai colocar freio na minha natureza e eu vou fazer coisa que edifica. Se o Espírito me enche e eu me esvazio de mim mesmo, porque se eu estiver cheio, como é que eu vou ser cheio de Deus? Eu me esvazio de mim mesmo e o Espírito me enche. O que vai acontecer? Eu vou falar palavra de Deus. Vou falar salmo. Entende? Se eu estiver falando salmo, se eu estiver entoando hinos, se eu estiver cantando coisas espirituais, o que vai acontecer? Eu vou estar edificando a Deus. E se eu estiver glorificando a Deus e se eu estiver dando graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o que vai acontecer? Eu vou me edificar a mim mesmo, porque a gratidão faz bem. A gratidão faz bem. Entende? A gente, sabe, às vezes não para para observar o quanto abençoa contar as bênçãos. Conta quantas são. E aí, eu não sei se dá para perceber que, diante desse quadro todo, as pessoas, às vezes, elas não se dão conta daquilo que elas deveriam estar fazendo para que as coisas fossem diferentes na vida delas. Eu e você não vamos reproduzir as características de Jesus pelo simples fato de assim, ah, eu sou crente e agora eu vou reproduzir a vontade de Deus. Não, não vai ser assim. Essas coisas vão acontecendo porque eu estou me esvaziando de mim. E, por exemplo, vou pegar uma coisa simples na nossa própria caminhada. O que faz com que muitas pessoas tenham dificuldades na caminhada eclesiástica? é que elas estão querendo que Deus opere, mas elas não fazem com aquele sentimento de, olha, que Deus faça a sua vontade. Ou, de repente, aquele sentimento de, aquele pensamento de, vai que Deus está usando o irmão. Então, entende, a gente tem aquela ideia de que, olha, eu quero o bem da igreja, mas o bem da igreja é o que está na minha cabeça. Então, se for alguma coisa diferente do que está na minha cabeça, aí eu já não quero mais. E eu e você precisamos lembrar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa, a nossa é infectada. Um monte de coisa pode acontecer para atrapalhar a nossa compreensão da realidade. Às vezes, eu até entendo que a pessoa está com uma boa intenção. Eu até acredito nisso. Eu até acredito que ela quer ver a igreja avançar. Só que ela não consegue perceber que o dono da igreja é Deus. E Deus sabe o que é melhor. E ela está vendo algo de acordo com a realidade que ela está vendo. Não quer dizer que ela sabe tudo o que vai acontecer com aquela decisão que ela vai tomar. Quer ver uma coisa interessante? Vocês sabem que eu sou um pastor que respeita as decisões da igreja. Mas observe bem. Quantas decisões a gente toma que depois a gente tem que rever porque não decidiu certo? Agora, imagina se a gente aqui tem essas falhas. Imagina se todo mundo tivesse aquela ideia do tipo Eu sei o que é melhor. Entende? A coisa não ia fluir. Por quê? Porque a gente ia julgar segundo a nossa capacidade. Agora, quando a gente já vai dando o braço a torcer, a gente faz o quê? Busca Deus. A gente busca a vontade de Deus. A gente para para pensar se, de repente, o que o irmão está falando está certo. Mas observe bem que, para que isso aconteça, a gente começa lá com o ser cheio de Espírito. Não tem como, sujeitando-vos uns aos outros, do versículo 21, acontecer, se o enchei-vos do Espírito, do versículo 18, não acontecer. Só que, para que o versículo 18 aconteça, eu preciso me esvaziar. Porque, se eu não me esvaziar, como você é cheio de Deus? E aí, alguém vai dizer, mas como assim esvaziar? É simples. É só a gente parar para pensar no nosso orgulho. Porque estamos cheios de quê? Estamos cheios daquilo que nós sabemos que é o melhor. Estamos cheios daquilo que nós entendemos que é a verdade. Estamos cheios dessas coisas e entendemos que o irmão, o irmão não tem metade disso daí para a gente. É aquele caso, olha, eu gosto muito do pastor Oberlan, mas ele não sabe o que é bom para a igreja. Acabou. Essa pessoa não vai me ouvir nunca. A mesma coisa no meu caso. Não, mas eu tenho formação em teologia, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Aí, o irmão chega e fala assim, pastor, não é melhor fazer isso aqui, não? Aí, eu poderia, de repente, até pensar o seguinte, é, de repente, essa ideia do irmão está equivocada. Mas, o problema não é o irmão ter errado. O problema é a minha arrogância de não ter humildade para parar para pensar se eu estou errado. Lembra de Maria, quando alguém falava alguma coisa, diz o texto que ela considerava no seu coração. E, o que eu considerava no seu coração? Eu posso não ouvir hoje o que a Nilcega falou, mas eu vou pensar. Entende o meu negócio? Eu posso, de repente, não atender hoje o que a Fátima falou, mas eu vou pensar. Agora, a postura soberba é o seguinte, eu sempre tenho sugestões, mas ninguém tem uma sugestão tão boa como a minha. Aí, eu pergunto, como é que vai fluir? Não vai. Pastor, não roda praga, não é praga. Não vai. Como você vai lançar uma semente num chão de marmo? Não tem como. Então, vem aquele cara. Deus não desperdiça energia. Ele não vai ficar investindo em terra de manda fruta. Não vai. Ele vai esperar até o filho pródigo cair em si. Opa, caiu em si. Agora vai ter churrasco. Agora vai ter festa. Agora o abraço no portão. Agora, enquanto ele está cheio de si, eu vou esperar ele chegar a comer as bolotas de porco. Quando ele perceber que a cabeça dura dele está levando ele para cada vez mais fundo no buraco, aí ele vem quebrantado para a casa do orelho, do olheiro, aí eu o moldo de acordo com a minha vontade. Aí você deve perceber. Isso, gente, não é um trabalho de produção, não é um trabalho de comissão. É um trabalho de gota a gota, dia a dia. Por isso que quando a gente pensa em igreja como negócio, não vai edificar pessoas. Por exemplo, se a gente pensar em outro negócio, eu tenho que fazer essa igreja crescer. Olha só, olha a mente. Eu tenho que fazer essa igreja crescer. Aí eu sufoco todo mundo, eu sou chato, eu fico no pé de todo mundo para todo mundo ir para o culto. E aí a pessoa vem porque eu forço a barra, aí eu forço a barra para fazer as coisas na casa dela. Aí eu forço a barra para elas serem batizadas. Aí eu forço a barra para elas irem para o diaconato. Aí eu forço a barra para isso, eu forço a barra para aquilo. Mas ninguém chegou a ser edificado para ser. Ninguém amadureceu para ser. Foi uma coisa que assim, eu joguei para a galera e todo mundo falou assim, uau, olha o que ele fez. Jesus não fez isso. Jesus foi trabalhando o caráter de um a um, a cada dia. E quando alguém não queria ouvir a mensagem, ele falava para os que ficaram, e vocês, também não vão embora não? Jesus era desse jeito. Aí é onde eu costumo brincar dizendo para as pessoas que assim, nos dias de hoje, dificilmente Jesus seria visto como um bom pastor igual a gente fala. Porque ele seria um pastor doceiro. Pastor duro. Sabe? Um pastor que não ama. Porque na cabeça das pessoas, amar é você fazer aquela cara de retardado para um monte de coisa errada que acontece. E Jesus não era assim. Certo? Lembra? Para trás de mim, satanás. Não, pensa bem. Imagina, você fala assim, não pastor, não faz isso não para trás de mim, satanás, que isso que você está falando não vem de Deus. Esse cara já está vendo aqui na noite. Aí vem com aquela conversa, Jesus é meu pastor. Fala sério, né? Por favor. Então, minha gente, a gente vai para o próximo texto, que é Gálatas 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, moço, paz, longamidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Quando se pede, as coisas não há bem. Então, a gente observa que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Entende? E detalhe, quem pratica isso não precisa de lei, não precisa de regras externas, não precisa de estatuto. Por quê? Porque a lei de Deus está no coração dessa pessoa. Ela é movida pelo amor e ela é alegre no que faz. E por isso ela tem paz com Deus. E o trato dela com as outras pessoas é um trato abençoador. Porque a bênção flui através da vida dela. Entende? E então, a gente verifica, né? Que assim, no versículo 15, ainda de Gálatas, quem pode ler versículo 15, por favor? Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros. Vê de não vos peçam mais também nos seus outros. Então, vocês estão a perceber. Um irmão morde o outro. Um irmão devora o outro. O que vai acontecer? Não vai sobrar ninguém. Mas por que um irmão devora o outro? Por que um irmão morde o outro? Por causa das obras da carne. E como é que a gente faz para vencer as obras da carne? O versículo 16. O que é que diz aí? Digo, porém, andar em espírito e não compereis a consciência da carne. Ou seja, eu vou andando dirigido pelo Espírito e eu não atendo os maus desejos do meu próprio coração. Porque quando a gente briga na igreja, não é porque o outro irmão não presta não. Ele arde as batas e não presta mesmo. Mas o que tem a questão não é o outro irmão não prestar. É o fato de eu também estar dando lugar à minha própria carne. E aí o outro dá lugar à carne. Eu vou lugar à carne. O Espírito fica de braços cruzados esperando a gente terminar. E aí, enquanto isso acontece, nós mesmos vamos destruindo uns aos outros. E daqui a pouco não sobra mais igreja. Então, para a gente poder vencer essa batalha, a gente tem que andar no Espírito. Por quê? Porque o versículo 17 deixa muito claro que há uma luta. Carne e Espírito é luta. Não é aquele negócio de assim, ó, Espírito, amanhã é contigo. Hoje a escala está comigo. Não. É luta. Você saiu do culto, no azeite, na alução, na unção e na vitória. Aí, de repente, ali na esquina, alguém chega, fala um negócio e pronto. Aí o satanás fala assim, tá vendo? Você acabou de sair com ele da igreja. Você não tem sucesso. Esse filho, esse marido, esse não sei o que lá. Entende? Então, ou seja, quando vai ver, acabou. Aí você já dá lugar, né? Aí já começa, por exemplo, a ficar irado, indignado. Fala mal de um, fala mal de outro. Aí aquela pessoa, escutou você falar mal da pessoa, ela faz o quê? Ela leva para outra pessoa. Aí outra pessoa fica chateada com o que ela ouviu. Não de você, mas do outro que levou. Aí ela fala também. Aí você pega o que ela disse e leva para o outro. Quando você vai ver, não tem mais igreja. É um campo de batalha. É uma guerra de facção. E aí vira uma luta pelo poder. Hoje eu tomo a situação. Aí enquanto eu estou aqui absoluto no meu ponto, aí o outro vem e toma a situação. Aí fica aquela guerra. E aí eu pergunto, as pessoas olham para nós e veem o quê? Cadê a paz do Senhor? Cadê o amor do Senhor? Cadê a alegria do Senhor? Cadê a igreja do Senhor? Então você vai perceber. Se você olhar para mim e cobrar de mim, não resolve. É você que vai andar no Espírito. Eu vou andar no Espírito. O outro vai andar no Espírito. Cada um andando no Espírito. Menos gente tendo lugar a carne. Quanto menos gente der lugar a carne, mais cheios do Espírito nós ficamos. Quanto mais cheios do Espírito ficamos, aí vamos falar entre nós com salvos e hinos. Aí nós vamos dar graça da Deus por tudo e vamos nos sujeitar uns aos outros por temor a Deus. E a gente fecha com Atos 1.8, que eu não vou nem pedir a ninguém para abrir, porque o que está escrito em Atos 1.8? Todo mundo já sabe. Quem é? Isso. Para quê? Olha aí, saber a gente sabe. Tá vendo? Ninguém é bom ou não, a gente sabe, entende? Então observa bem, é o Espírito que nos dá condições para viver uma vida cristã, vitoriosa e testemunhante. E sabe que assim a gente possa estar olhando para Deus e Espírito Santo como alguém que vai nos ajudar e se não nos ajudarmos. Se não for na força do Espírito, eu não tenho como fazer nada para edificar a sua vida. Se não for na força do Espírito, não há louvor que vai abençoar o seu coração numa questão de fé. Sabe, se não for na força do Espírito, não tem como a gente trazer ninguém para o Evangelho. Se não for na força do Espírito, a igreja não caminha. Podemos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais essa noite, por mais esse dia, pela ação do teu Espírito, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu favor. E obrigado porque o teu Espírito está em nós e opera através de nós, apesar de não sermos o que deveríamos, apesar de não sermos ainda o que tu mereces. Mas obrigado porque o teu Espírito foi nos dado como um presente pelo Senhor e aponta para a glória de Jesus e frutifica as características de Jesus em nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos, vem e visita a tua igreja, ó bendito Salvador, porque sem a tua graça ela murcha que estará e sem vigor. Vivifica as nossas almas, ó Senhor, vivifica para a tua glória. Assim nós oramos na força do teu Espírito e em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém!